Sejam bem-vindos à aula de flor. Nessa aula eu vou falar principalmente sobre a morfologia das flores. A flor, o conceito de flor, diz que é um ramo altamente modificado, portando folhas especializadas. Então a flor nada mais é do que folhas modificadas. A principal função da flor é a reprodução sexuada, mas ela também tem importância na classificação das plantas, além de serem utilizadas industrialmente, como medicinais, como ornamentais, além de diversos outros usos. Como é a morfologia da flor? Se a gente pegar aqui uma flor, o que a gente vê de estrutura? Então a gente tem primeiro o pedúnculo, que é essa hastezinha que vai ligar a flor ao ramo. A primeira estrutura encontrada são as sépalas. E o conjunto de sépalas vai formar o cálice. Depois das sépalas a gente tem as pétalas. As pétalas vêm no ciclo logo após o das pétalas. E o conjunto de sépalas é chamado de corola. Então o conjunto de sépalas chamado de cálice e o conjunto de pétalas chamado de corola. Logo após o ciclo de pétalas, a gente tem um ciclo de estames, que vai formar o androceu. E no centro da flor a gente tem o que a gente chama de carpelo, ou pistilo, e que é a parte feminina, que forma o gineceu da planta. Então a gente tem aqui os verticilos protetores, que são o cálice e a corola, e os reprodutores, o androceu formado pelos estames e o gineceu formado pelos carpelos. O cálice e a corola vão formar o que a gente chama de perianto. E quanto ao perianto, a gente pode classificar a folha de várias formas. Então a gente pode classificar as folhas de cíclicas, que são aquelas onde a gente consegue ver os verticilos saindo de forma concêntrica aqui debaixo do receptáculo. O receptáculo é onde todas as peças estão unidas. Então aqui a gente tem o cálice saindo aqui do mesmo, do mesmo local. Se a gente abrir aqui, a gente vai ver o cíplo da corola saindo também do mesmo local, que sai o cálice. e os estames. Os estames estão aqui saindo também do mesmo local, e mais no interior da flor. Os carpelos, ele soltou que quando eu abri, mas eles saem também num ciclo só do mesmo ponto das outras peças. Então as peças saem sempre de forma concêntrica. nas flores que têm a disposição das peças espiraladas, que a gente chama de acíclica, é o que acontece aqui na flor da magnólia. Nessa flor, o receptáculo, ao invés de ser plano, como é nas demais flores, ele é alongado, e as peças vão saindo espiraladamente ao longo desse receptáculo. Então se a gente cortar essa flor ao meio, a gente vê isso daqui. Então, o receptáculo alongado, da onde estão saindo? As sépalas, em vários níveis. Os estames, também em vários níveis. e os carpelos, mais acima, também saindo em vários níveis. As flores acíclicas, elas são mais comuns nas angiospermas mais basais. Então, nas angiospermas mais derivadas, a gente vai ter as flores cíclicas. E nas mais basais, as flores acíclicas. Uma condição basal dentro do clave das angiospermas. Ainda, em relação ao perianto, a gente vai ter flores diclamídeas, homoclamídeas e aclamídeas. As flores aclamídeas são aquelas que não têm nem cálice, nem corola. A gente chama de flores nuas. As flores monoclamídeas, elas têm apenas um dos verticilos, que normalmente a gente atribui o nome de cálice. E as flores heteroclamídeas, as flores diclamídeas, têm cálice e têm corola. Dentro das flores diclamídeas, a gente vai ter as flores heteroclamídeas e as homoclamídeas. Nas homoclamídeas, como o próprio nome diz, elas têm cálice e corola iguais. Então, homo de iguais. é o caso dessa flor. E é igual em forma, em cor e em número. Então, a gente tem aqui o cálice e a corola. Tem um formato parecido, a cor é praticamente igual e sempre no mesmo número. Então, a gente tem três sépalas e três pétalas. Já as flores heteroclamídeas são aquelas que têm cálice e corola diferentes. Então, a gente vê aqui no hibisco, o cálice é verde e pequeno e a corola é vermelha e bem maior que o cálice. Então, a gente chama de heteroclamídea porque são diferentes. o perianto, ele também pode ser classificado de acordo com a simetria. Então, a gente tem as flores assimétricas, que são aquelas que não têm nenhuma simetria e as flores simétricas. Dentre as simétricas, a gente tem as actinomorfas e as igomorfas. As actinomorfas são aquelas que a gente pode traçar vários planos de simetria. Então, se eu pegar uma flor como essa aqui da Xhora, se eu traçar um plano de simetria cortando ela nesse sentido, um lado vai ser igual ao outro. Se eu cortar nesse sentido, um lado continua sendo igual ao outro. Nesse sentido, um lado é igual ao outro. Então, qualquer plano de simetria que eu trace nessa flor, um lado vai ser sempre igual ao outro. Já nas flores igomorfas, elas têm apenas um plano de simetria. É o caso da flor do feijão guandu. Ela tem essa pétala grande, modificada, que a gente chama de vexilo. Então, se eu traçar esse plano de simetria, um lado fica igual ao outro. Mas se eu traçar dessa forma, um lado não fica igual ao outro. Então, nas flores igomorfas, eu tenho apenas um plano de simetria. Essas flores igomorfas, elas normalmente possuem uma pétala modificada, alguma modificação que faça com que ela seja zigomorfa, que a gente não consiga traçar mais que um plano de simetria. Essa flor aqui também, ela é zigomorfa, porque ela tem essa pétalazinha aqui, da mesma forma que no feijão guandu, é um vexilo, e que dá essa configuração à flor que a gente só consegue traçar um plano de simetria. as flores, além do cálice do corola, elas podem possuir brácteas. As brácteas são folhas modificadas que podem ser vistosas ou não e que podem desempenhar um papel importante na polinização. Em alguns casos, ela apenas protege o botão floral. Eu tenho um exemplo aqui de brácteas, que é do hibisco, que é chamado de calículo, que é essa brácteas aqui, que está fora do cálice, formando como se fosse um segundo cálice. Então, a gente chama de calículo ou epicálice essa bráctea do hibisco. Então, fica a bráctea, o cálice e a corola. Aqui no girassol, a gente tem outro tipo de bráctea, que são essas daqui, que ficam em torno das flores do girassol e que a gente chama de involucral ou filária. Então, são inúmeras brácteas que ficam abaixo das flores do girassol. Existem brácteas também bem pequenas. Se a gente observar aqui, elas ficam aqui bem próximas à parte inicial aqui do pedúnculo. E essas brácteas, elas não têm nome, diferente do calículo ou da involucral das asteráceas. Existem outros tipos de bráctea. Aquela parte branca do copo de leite é um tipo de bráctea. A parte colorida da buganvilha também é um tipo de bráctea. No caso do copo de leite, a bráctea chama espata e no caso da buganvilha, ela não tem nome. É simplesmente denominada de bráctea. Passando agora para a parte reprodutiva da flor, eu vou mostrar para vocês o androceu. O androceu, então, é formado pelo conjunto de estames. Então, os estames é a parte masculina da flor. Aqui a gente tem dois, quatro, seis estames. E ele é formado simplesmente pelo filete, que é essa haste, que porta uma antera no ápice. E a antera é a porção, então, que possui os grãos de pólen que vão polinizar a parte feminina da flor. Então, a morfologia do estame é bem simples. O filete, a antera e aqui, entre a antera e o filete, tem um tecido que a gente chama de conectivo, que é o tecido que liga o filete à antera. Já o carpelo, o gineceu, que é a parte feminina, ele é formado pelo estilete, que é essa porção, essa haste, da mesma forma que o filete no androceu. No gineceu, a gente tem o estilete. Aqui na ponta, a gente tem o estigma, que é a região receptiva, onde o grão de pólen vai cair para fazer a polinização. e lá na base do estilete, a gente vai ter o ovário. Então, o gineceu, ele é formado, então, pelo conjunto de carpelos, e cada pistilo, que a gente chama de unidade, que forma o carpelo, ele tem um estilete, que, assim como no androceu, no estame, tem o filete, a gente tem aqui uma haste, que chama estilete, na ponta tem a região do estigma, que é por onde o grão de pólen vai entrar, e na base a gente tem o ovário, que é essa porção dilatada, onde contém no interior os óvulos. Então, o pistilo, o gineceu, ele é composto pelo ovário, o estilete e o estigma. A gente pode classificar as flores de acordo com o número de pistilos ou de carpelos que cada flor possui. Nesse caso aqui dessa flor, a gente tem quatro carpelos livres. Então, a gente fala que essa flor é pluricarpelar de alicarpelar. Pluricarpelar porque tem vários carpelos. E de alicarpelar porque são todos livres. Eu consigo separar um do outro. Mas existem flores que possuem vários carpelos, mas que eles são fundidos entre si. E aí a gente chama de gama carpelar. É o caso do hibisco que a gente vê aqui se 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 isso, se foi outra comida. Beleza. Aqui, então, a gente tem os estames e aqui a região dos estigmas. A gente pode ver que tem vários raminhos aqui no ápice e cada um faz parte de um carpelo então apesar de estar unido a tela na base, inclusive o ovário está unido, a gente sabe que tem mais de um carpelo porque tem vários raminhos aqui em cima dividindo a região do estigma nessa flor aqui a gente consegue ver que tem dois raminhos então a gente tem dois carpelos a flor também pode ser classificada de acordo com o sexo então o que a gente vai ter? as flores chamadas de hermafroditas são aquelas que tem androceu e gineceu na mesma flor, nós vimos aqui várias delas o flamboyant ele tem o androceu a gente vê os estames e tem o carpelo que porta o o ovário o hibisco também a gente viu que tem androceu e gineceu várias flores possuem o gineceu e androceu e são ditas hermafroditas e as flores unissexuadas são aquelas que só tem um dos sexos então quando tem flores do mesmo sexo no mesmo indivíduo a gente fala que a planta é monóica então a gente tem na mesma planta flores masculinas só masculinas e flores só femininas e a gente chama de deóica as flores unissexuais em indivíduos diferentes então a gente tem uma planta inteira que só tem flor feminina e uma planta inteira que só tem flor masculina falando agora de inflorescência a inflorescência é a disposição das flores nos ramos então assim como a gente tem a filotexia que é a disposição das folhas no caule a gente tem a inflorescência que é um eixo que porta flores e dependendo dessa disposição a gente tem tipos diferentes de inflorescência então o que que qual que é a morfologia da inflorescência a gente tem aqui o pedúnculo que é esse eixo central os pedicelos que são os eixos que ligam a flor ao pedúnculo e a flor propriamente dita que está no ápice do pedicelo então essa é a morfologia básica da inflorescência e a gente pode ter flores reunidas em inflorescência mas que a gente não consegue ver o pedicelo porque as flores são césseis elas não têm pedicelo como a gente chama de flor césseis no caso aqui da exora existem vários tipos de inflorescência e o que diferencia uma inflorescência da outra é praticamente como as flores estão saindo desse eixo central do pedúnculo e se as flores são césseis ou se são pedunculadas nesse caso aqui a gente tem um cacho o conceito de cacho são flores pediceladas então elas têm o pedicelo saindo de alturas diferentes e atingindo alturas diferentes mas a gente tem outros conceitos de inflorescência como no caso aqui do girassol que já é um pouco mais complicado no girassol o que acontece o que a gente acha que é uma flor na verdade é uma inflorescência cada uma dessas que a gente chamaria de pétala na verdade é uma flor e cada uma dessas desse miolinho também são flores que são flores modificadas dentro da inflorescência no girassol o receptáculo o eixo principal ele é mais plano e as flores ficam dispostas nesse eixo então se eu cortar aqui a inflorescência do girassol então tem esse eixo plano é onde as flores estão inseridas aqui as brácteas e aí vem então as flores que tem morfologias diferentes a gente tem uma flor que a gente chama que é a flor do disco que é essa que está fora da inflorescência e essa flor ela tem um um formato que a gente chama de ligulada aqui embaixo está o ovário nesse caso aqui do girassol ela parece ser uma flor ela é uma flor neutra melhor uma flor estéreo porque ela não tem nem androceus e gineceu então ela tem esse formato que a gente chama de ligulado que tem essa pétala né maior que a função dela já que ela não tem androceus e gineceu a função dela é simplesmente de chamar o polinizador de atrair o polinizador e mais no interior da inflorescência a gente tem as flores hermafroditas e aqui embaixo o ovário o androceu está por dentro da corola e o gineceu que são esses dois raminhos que são dois carpelos e essas flores são as flores então responsáveis pela reprodução da planta então a gente tem na verdade uma inflorescência que se parece com uma flor e com funções diferenciadas aí de flores para chamar a atenção do polinizador e flores para reprodução no livro tem diversos outros tipos de inflorescência vocês podem consultar o quadro para ver as diferenças que a gente encontra nas inflorescências das angiospernas por hoje é só não deixem de fazer os exercícios que estão no final do capítulo de flor do capítulo do capítulo do capítulo que está por aqui na verdade todas asSLU das deset de dor